Olá, eu sou o Leandro Trajano e estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trago para você dicas de gestão financeira para empreendedores e para quem tem um negócio. Quer saber um pouco mais? Assista esse vídeo completo e você vai curtir muito, eu estou seguro disso. Bom, então vamos lá com as dicas de gestão financeira para empreendedores e para quem tem um pequeno, um médio negócio, para quem tem aí uma empresa e quer melhorar essa gestão financeira. Para você que está abrindo também uma empresa, essas dicas são essenciais. Eu vou deixar aqui 10 dicas para que vocês possam ir pontuando. Então vamos lá. Dica número 1. Não misture as contas pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu falo não misturar as contas, eu não estou focando e falando única e exclusivamente da conta em si, da conta bancária. Você pode até de repente, em uma fase de transição, em uma fase inicial do negócio, usar uma mesma conta. Não é o ideal, mas se você tem uma separação certinha a título de suas despesas e receitas do negócio, de forma que você vai saber o resultado do negócio e o resultado de sua vida pessoa física, já é o meio caminho. Mas claro, o ideal é que você tenha contas separadas para facilitar toda essa gestão no dia a dia. E aí eu venho para o segundo ponto. Tenha um bom contador. Isso por quê? Para que você não caia na ilusão que o contador é único e exclusivamente para emitir notas, para rodar a sua folha de pagamento e para qualquer necessidade mínima que existir. Na verdade, o ideal é que ele possa te fornecer alguns números, sobretudo informações, dúvidas que você tiver sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, nas questões inerentes aos assuntos contábeis dela. Então se você tem um bom contador, uma empresa, uma pessoa segura que te dá essa assessoria, vai saber qual é o melhor enquadramento, a título de planejamento tributário, qual regime que você deve ficar, quais os quinais e os anexos que vão trazer para você cada alíquota, entre outros detalhes. Tenha um bom contador, isso vai te facilitar bastante também. E a depender do negócio que você tem, pode ser que o contador online, um dos tantos que existem hoje, já possam dar o suporte necessário, sobretudo no começo dessa vida empresarial, dessa vida empreendedora. Isso vai reduzir bastante as suas despesas também. Então vê o que é que se quadra melhor e a gente parte agora para a dica número 3. Use um sistema financeiro. E já passou o tempo que o sistema financeiro era algo robusto, que pegava muito da memória, da velocidade do teu computador e que custava muito caro. Hoje a verdade é que você tem vários sistemas financeiros que são gratuitos e essa versão de entrada, a depender do porte do teu negócio, já vai atender. E se você quer uma versão um pouco mais completa a título de informações e do retorno, análise do que você vai fazer ao longo do tempo, a verdade é que o custo disso hoje em dia também não é tão caro, sobretudo para o retorno e para a propriedade, as rédeas nas mãos que você vai ter de tua empresa no dia a dia. Então procura usar o sistema financeiro e isso vai te dar uma liberdade maior para a decisão e para a gestão do teu negócio e da tua empresa. E aí a gente vai para a dica número 4. Essa é a essencial. Não abra, não mantenha o seu negócio sem o capital de giro. Muitas empresas quebram e encerram as atividades, sobretudo nos primeiros anos de vida, vou além, nos dois primeiros anos de vida, pela falta de capital de giro. Segundo a estatística recente do SEBRAE, aproximadamente 40% das empresas que quebram nos dois primeiros anos de vida, o problema está na falta do capital de giro. E esse capital de giro, sem entrar em maiores detalhes, o que seria? Basicamente, o quanto você precisa para manter o seu negócio ativo a cada mês. O ideal é de acordo com o tipo de negócio que você tem, que vai avaliar, mas que você tenha de 3 a 6 meses de capital de giro. Esse seria o ideal para que você evitasse qualquer problema e acelerar a mortalidade da tua empresa, fazendo parte assim dessa estatística. E aí a gente parte para o quinto ponto. E o quinto ponto é, fique de olho no fluxo de caixa. O que seria esse fluxo de caixa? É uma forma de você observar, de você entender a realidade financeira do teu negócio, da tua empresa, não só com um pau adiante do teu nariz. É você poder ver por um prazo mais longo, você entender as contas que você vai receber, os recebimentos que tens na empresa, aquilo que você tem a pagar e como vai estar o resultado da tua empresa mês a mês, para que você possa se antecipar a qualquer tipo de ocorrência que você consiga observar a partir do fluxo de caixa. Isso vai te permitir tomar algumas ações, atitudes de recebimentos, de pagamentos, renegociar, lançar promoções, pacote, procurar acelerar o lado comercial para que você não caia em qualquer problema de fluxo de caixa. E falando de fluxo de caixa, eu vou até falar um ponto que é interessante, que acontece com algumas pessoas, sobretudo os que têm vendas de produtos ou usam aí o cartão de crédito e têm pagamentos de fornecedores. Eu vou usar um exemplo de anos atrás. Aquele tipo de loja que tinha de miudezas, de só dois, ou de utensílios aí para casa. O que acontece é que você tem uma loja desse tipo e nessa loja tem um fluxo muito grande e várias pessoas pagam há 30 dias num cartão de crédito. Então, com 30 dias de pagamento, é o que você vai receber esse dinheiro em tua conta. Mas vamos lá, você tem que pagar o seu fornecedor com 20 a 25 dias, um exemplo. Então, 20 a 25 dias você tem que desembolsar para pagar o fornecedor, mas o teu recebimento por parte do cliente que comprou no cartão só vai ser com 30 dias. Observe que você tem aqui um pequeno período onde o dia que você tem que pagar e o dia que você vai receber. E como você vai pagar nesse dia se você só recebe nesse dia? Isso aqui vai originar um desencaixe no teu fluxo de caixa. Dessa forma é que é essencial que você tenha um capital de giro que faça com que você não sinta exatamente esses desencaixos. Mas uma forma inteligente também, claro, é que você tente renegociar isso com os teus fornecedores, fazendo com que os prazos se encaixem de uma forma mais adequada. Olhe no fluxo de caixa, esse foi o quinto ponto e agora a gente parte para o sexto ponto. Faça um orçamento, tenha um orçamento das despesas e das receitas mensais, daquilo que você acredita que vai receber, acredita que vai gastar e que você possa comparar, que você possa ficar de olho no previsto e no realizado para entender realmente como foi o teu mês, que receitas se frustraram, que pagamentos você atrasou ou eventualmente conseguiu jogar para frente e tudo isso também vai ajudar no casamento com o teu fluxo de caixa e que você domine melhor o teu negócio. Essa foi a sexta dica, a gente parte agora para a sétima dica. Cuidado com as despesas fixas. São essas que engessam o seu orçamento. Despesa fixa não é aquela que o valor se repete igual todos os meses, mas são aquelas que vão fazer parte do teu orçamento, vão fazer parte do contas a pagar da tua empresa todos os meses. É uma conta de energia, é uma TV a cabo, é um aparelho de celular a mais, é um manobrista, é um novo funcionário, uma nova função, uma despesa qualquer que vai vir repetidamente, independente do cargo, independente do que é, mas pode engessar um pouco mais o teu orçamento. Então, se algo realmente necessário e que cabe no escopo do teu negócio e que cabe no tamanho da tua empresa, segue adiante, avança. Mas se você tem dúvida, vai com bastante cautela. Esteja muito atento às despesas fixas, porque são elas que podem apertar no momento em que você precisar de uma flexibilidade para algumas movimentações e ações diferentes, seja no campo do marketing, da divulgação, comercial, entre tantos outros. Então, pensa várias vezes antes de fixar novas despesas. E aí a gente parte para o oitavo ponto. Mantenha um cuidado, um cuidado permanente com a saúde financeira do seu negócio. Com contas a pagar, com contas a receber, acompanhando as ferramentas faladas anteriormente, para que você tenha uma saúde financeira do negócio com as rédeas realmente nas mãos. É importante ter essas rédeas nas mãos. Concilia as tuas contas. Observa bem o cartão de crédito. Aquilo que você estava para receber, os dias que iam ser creditados, se foi, se não foi, se a taxa acordada está sendo respeitada ou não. E nessa conciliação, você vai ter uma base, uma tranquilidade maior, para que você mantenha um cuidado permanente com a saúde financeira e evitar que tenha problemas ou que identifique esses pequenos problemas, por exemplo, apenas muito adiante. O nono e penúltimo conselho, ou dica, como você quiser encarar, é que você não ignore as pequenas despesas. Essas pequenas despesas, quando a gente junta, elas tendem a se multiplicar. E uma frase que eu usei em um outro vídeo, que vai para a tua vida financeira pessoal, mas que eu vou deixar o link aqui na descrição, é de que as pequenas despesas, elas podem afundar os orçamentos das pessoas e das empresas. E isso eu trago de uma frase que diz que os pequenos buracos podem afundar grandes navios. E com orçamentos, com a área empresarial e pessoal, não é diferente. Então, não ignora, não feche os olhos para essas pequenas despesas, porque no final, somadas, elas podem pesar bastante. E aí, a décima e última dica, o décimo e último mandamento aí para você, evite financiamentos e empréstimos. Eu não quero dizer que você evite, que você não tome empréstimos e que não tome financiamentos, mas que faça isso apenas se você perceber que realmente é necessário, que realmente vai ajudar na alavancagem do teu negócio com esse plano de crescimento, ou que é importante para que você possa reestruturar, para que você possa recuperar o teu negócio. Sempre de olho na taxa dos juros, na taxa efetiva que isso vai te acarretar, para que você não procure algo que vai te levar a uma situação muito pior. Ou a um possível investimento que você está fazendo e que o tempo de retorno desse investimento pode ser maior do que você espera. Então, fica de olho e preferencialmente tenta usar o capital próprio. Nem que para isso você prolongue um pouco mais a espera para que possa se capitalizar, se valer desse dinheiro, para avançar com esses teus planos. E aí eu reforço um ponto que abordei antes, mas deixo aqui para uma coisa que você fique de olho para um ponto que seja essencial e jamais você esqueça. O capital de giro. É isso que vai te dar uma saúde financeira e te dar uma mobilidade, uma possibilidade de fazer ajustes enquanto você está em pleno voo. É aquela boa e velha máxima de consertar o avião enquanto ele está no céu, consertar o carro enquanto ele está em movimento. O capital de giro vai te possibilitar algumas coisas do tipo no decorrer dessa gestão financeira do teu negócio, do teu empreendimento. Eu sou Leandro Trajano, personal financeiro. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho voltado para pessoas físicas, para casais em fase de reestruturação da vida financeira, de otimizar uma vida de equilíbrio onde só está se pagando contas para que passe a ser poupador. E de poupador, investidor, basta você acessar o meu site www.leandrotrajano.com O meu perfil do Instagram arroba personal financeiro e você pode conhecer também o podcast e o SoundCloud procurando pelo meu nome, Leandro Trajano. E lá você vai encontrar a playlist de carona nas finanças. Um grande abraço. Toda segunda-feira tem vídeo novo no ar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e acionar as notificações o bom e velho sininho. Até a próxima.